Parinha do mesmo saco onde todos são vagabundo Essa é a tropa dos Fala Mal Fala Mal e anda junto Essa é a tropa dos Fala Mal Fala Mal e anda junto Essa é a tropa dos Fala Mal Fala Mal e anda junto Parinha do mesmo saco onde todos são vagabundo Essa é a tropa dos Fala Mal e anda junto Essa é a tropa dos Fala Mal Fala Mal e anda junto Essa é a tropa dos Fala Mal Fala mal e anda junto Sextou, sextou, sextou Já acordei mandando Amiga da minha mina Vem me tá laricando 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 Sextou, sextou, sextou Já acordei mandando Amiga da minha mina Vem me tá laricando 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 Baby Tabaricano